Olha, na nossa cozinha hoje, ela vai ficar então por conta da querida Nayara Andrade, que vai nos ensinar uma receita deliciosa, gente, de geleia de frutas amarelas. Olha, fiquei curiosa, viu? Pra conhecer aí um pouquinho mais sobre essa receita. Inclusive, a gente já vai logo pra nossa cozinha, vamos lá? Olá, tudo bom com você? Bom dia! Prazer, Hidria! Olha, conta aí pra gente como foi que você iniciou no ramo da gastronomia? Eu iniciei na pandemia, né? Fiquei sem trabalho e aí comecei... Já tinha o costume de fazer alguns doces na festa das crianças. E aí resolvi botar em prática, fiz cursos online, na época tava bem alta, né? E aí comecei a fazer, a trabalhar e a divulgar e comecei pelo delivery mesmo. E você se especializou, então, em geleias? Olha, a gente tá vendo aqui várias geleias, ó. Tô mostrando aqui nessa câmera, gente. Isso aqui é geleia de quê? De maçã com canela. Maçã com canela. E são geleias de ferentonas, né? São, são bem artesanais. Essa é de morango. Olha que delícia, geleia de morango. A gente, inclusive, pode observar os pedacinhos de morango da geleia. Pedaço de morango. Eita, delícia! Foi feito com a fruta mesmo e... E essa aqui, qual que é? A de frutas amarelas. Essa aqui que é a de frutas amarelas. Contém manga, maracujá e laranja. Olha, é muito interessante esse teu trabalho, viu? Porque, como você falou, é um trabalho bem artesanal. A gente observa as frutas, olha, na geleia, os pedacinhos de fruta na geleia. A gente pode comer uma geleia dessa com o quê? A gente pode comer com pão. O mais... é que o pessoal mais costuma comer é pão e torrada. Mas pode comer biscoito e, como eu faço bolo também, a gente pode usar a geleia no recheio do bolo. Nossa, gente, deve ficar muito bom, viu? Olha aí, você faz aquele bolinho, aquele bolo tradicional que a gente chama de bolo pudim, né? E aí coloca no meio, no recheio, uma geleia de morango, uma geleia dessa de frutas amarelas. Frutas amarelas, fica perfeito. A gente costuma ouvir muito, né, sobre a geleia de frutas vermelhas, mas frutas amarelas, de fato, é a primeira vez. É, não é muito comum. É uma receita sua, você que criou ou não? Não, não é minha, mas... Já existia? Já existia, mas é muito bom porque ela corta o doce do bolo, né? Porque ela tem uma acidezinha que faz com que o bolo não fique tão doce. Muito interessante. A gente, então, vai para os ingredientes agora. Vamos colocar aí na tela, gente, os ingredientes. Olha aí. Então, para essa receita, você vai precisar... Anota aí, viu? Anota aí esses ingredientes. 150 gramas de manga, 80 gramas de maracujá, 35 gramas de suco de laranja, 60 gramas de açúcar e 10 gramas de mel. Então, ó, anota. A gente vai deixar mais um tempinho na tela, tá bom? Fica aí mais um tempinho na tela os nossos ingredientes dessa receita maravilhosa de geleia de frutas amarelas para você fazer em casa. E o interessante é que são frutas que a gente compra com facilidade aí no supermercado, na feirinha, né? Então, com toda certeza, você tem em casa ou já teve esses ingredientes. Se não tem, então aproveita e compra, viu? Porque, ó, vale muito a pena. É como você estava falando, né? Dá para utilizar essa geleia de diversas maneiras. Bom, então a gente começa com o quê agora para fazer essa geleia? Primeiro a gente higieniza todas as frutas, né? Sim. E corta a manga. A manga, de preferência, em pedaços pequenos. Ela vai dissolver, mas ela vai ficar com aquele um pouquinho de pedacinho ainda. Se ficar muito grande, vai ficar os pedaços muito grandes. Olha aí, então você cortou em cubinhos. Cortou em cubinhos pequenos. Olha aí. Né? Coloca na panela. Coloca na panela. Aí já mistura, já pode misturar todos os ingredientes. A gente coloca o maracujá. Quem não gosta do maracujá inteiro, pode bater no mix ou no liquidificador para ele ficar trituradinho. Só que fica melhor com a sementinha. Agora outra pergunta que eu queria te fazer. Qual é o ponto da manga? Tem que ser aquela manga já mais... Não verde e nem muito madura. Certo. Ela meio termo. Tá bom. Agora a gente coloca o suco do limão, né? Desculpa, da laranja, né? O suco da laranja. O suco da laranja. Olha aí. Quem não tiver laranja e quiser colocar o limão, é só um limão. Certo. Né? Que ele tem a mesma função. A gente vem com açúcar, né? O açúcar que vai dar o doce da geleia. Muito bom. E o mel. O mel, ele vai fazer toda a diferença porque ele vai dar um gosto diferente à geleia. Ai, eu adoro o mel. Apesar dele ter a mesma função do açúcar na geleia. Sim. Mas a gente coloca ele aqui pra dar um adocicado diferente. Tudo com mel fica mais gostoso, né? Eu adoro o mel, gente. Adoro. E aí a gente dá uma misturada primeiro nos ingredientes. E aí a gente liga o fogo. De início, o fogo é médio, né? Aí quando ele levantar a fervura, a gente baixa o fogo pra ele não correr o risco de queimar. Tá aí. Quanto tempo, mais ou menos, que fica no fogo? Não tem um tempo exato porque vai depender da quantidade. Essa quantidade aqui de geleia, ela dá um pote desses que eu trouxe aqui. Certo. É a mesma quantidade, né? Se você, por exemplo, quiser mais, você dobra todos os ingredientes. Olha, e outra coisa também que eu tava observando aqui, que eu achei super interessante, viu? É a questão da sustentabilidade. Porque o que acontece? Você, isso aqui, pode ser, a gente compra muito aqueles potinhos de tomate, de molho de tomate. Pode ser, sim. Você reaproveita, utiliza um molho de tomate, reaproveita o vidrinho, ó. E aí ele já vira um recipiente pra você colocar, então, a sua geleia, viu? Então fica essa dica, viu? Super interessante. Também tem aqueles potinhos de papinha de neném, né? Isso. Que dá pra você utilizar também, né? Dá pra utilizar. Você só esteriliza bem o vidro, você coloca numa panela com água e assim que ele levantar a fervura, deixa ferver por 15 minutos, se for vidro, por 15 minutos e aí você já pode utilizar. Muito bacana, viu? Agora me fala uma coisa, essa manga, ela solta muita água ou não? Solta, ela vai soltar aqui a água, você vai perceber que assim que ela levantar a fervura, vai ter um pouco mais de água do que ela tá tendo aqui no normal. E aí depois eu vou deixar essa água reduzir pra ela caramelizar e virar a geleia, ficar gelatinosa. Tem o açúcar, né? A aguinha da manga. Então isso aí realmente vai dar uma caramelizada e vai ficar incrível essa geleia. Já já a gente vai mostrar o resultado pra você. E se a gente tiver tempo ainda aqui no programa, vamos fazer uma receita de uma outra geleia, não é isso? Isso. Então tá aí, já já a gente fala qual é essa nossa receita misteriosa da nossa próxima geleia. Mas por enquanto vai aí anotando tudo direitinho pra você fazer essa receita incrível de geleia de frutas amarelas, tá bom? A gente vai agora voltar pra nossa cozinha pra saber como é que tá o processo aqui da nossa geleia de frutas amarelas. Olha, o cheirinho nesse estúdio tá uma coisa, menino, que você não faz ideia. Quem sabe um dia, quando a televisão evoluir mais ainda, né? A gente já tá evoluindo muito. Mas quem sabe um dia, daqui, sei lá, uns 10 anos, a gente consiga sentir o cheiro, né? Do que acontece na televisão. Porque, olha, se você sentisse o cheiro dessa geleia, menino... Olha, vem pra cá. Vem aqui comigo. Conta aí pra gente como é que tá o processo, então, dessa geleia, menino. A manga aqui, ela já soltou bastante água e agora ela tá no processo de caramelização. Olha, aí já ganhou um chadinho, a manga. Tá ficando bem viscoso, né? Mas ainda não tá no ponto. O ponto certo, ele é bem característico. Quando a gente solta aqui, ele derrama uma água bem líquida. Quando ele começa a ficar mais viscoso, é que ele tá chegando no ponto. E é um brilho, não sei se dá pra ver na TV, que ela tá muito brilhosa. E quanto mais brilhosa ela fica, mais ela tá chegando no ponto. Olha, e tem um cheirinho, gente. O cheirinho, ele é uma mistura de mel com manga, com maracujá. Maracujá, bem característico. Delicioso, viu? E a gente já volta aqui, ó, com a nossa geleia deliciosa de frutas amarelas. Dudu, eu quero depois, no final do programa, você experimente com a gente, tá bom? Olha, vamos mostrar, então, o processo dessa nossa geleia? E a gente já chegou no ponto. A gente percebe que ela tá mais viscosa. Ó, pra cair, não cair tão líquido, ela demora um pouco pra cair. Então, esse é o ponto correto da geleia. Então, já tá no ponto, ó, gente. Já tá no ponto. Vê aí direitinho. Vou mostrar novamente aí a textura da nossa geleia, ó. Ó como é que ela fica, gente. Delícia demais. A gente observa, então, o maracujá, os pedacinhos de manga. De manga. Né? E tem também aquela calda cremosa, super gostosa. É bom demais. Ó, já já a gente vai ensinar também outra receita aqui no programa Bom Demais, viu? De outra geleia. A gente volta aqui pra nossa cozinha. Porque agora, a gente vai ensinar pra você a fazer. A gente ensinou a geleia de frutas amarelas. E agora, é uma geleia de frutas vermelhas, é isso? Vermelhas, isso. Mirtilo, morango, amora, o que você tiver de fruta vermelha, você pode estar fazendo a geleia. A mesma quantidade da fruta, é a mesma proporção do açúcar. Se eu tenho um quilo de morango, por exemplo, eu boto um quilo de açúcar. Se você quiser achar muito doce, você pode diminuir e botar umas 800 gramas. E sempre o suco de um limão, pra cortar a acidez da fruta. Tá certo. E olha, o que tem de diferente nessa receita, né? Você pode estar se perguntando em relação à receita que a gente ensinou agora no comecinho do Bom Demais. A única diferença é, de fato, que a gente não vai utilizar o mel nessa receita. Isso, porque o mel dá mais característica nas frutas amarelas. Por causa da acidez, né? Mas se você tem uma fruta na sua casa e quer fazer geleia, o básico é a fruta, o açúcar e o limão. Então dá pra você fazer geleia de tudo em quanto que você puder imaginar, viu, gente? Isso. Utilizando só esses ingredientes, né? Olha, e é interessante também falar, viu, é que as frutas, essas frutas aí que você tá utilizando, elas também soltam água. Por isso que a gente não utilizou água, né, Narice? Isso, não utiliza água. Se você perceber aqui, ela soltou bastante, já tá soltando bastante água. Principalmente do morango, que ele solta bastante água. Muito bem. Não precisa utilizar a água. Caso você não goste dos pedaços de fruta muito grandes, você pode bater um pouco antes, pode ser no mix ou no liquidificador e aí você joga aqui e faz a geleia. Delícia, já, já. Então a gente experimenta a nossa geleia de frutas amarelas e também a geleia de frutas vermelhas, que agora a gente tá ensinando pra você também no programa Bom Demais. É o seguinte, nós estamos aqui já encerrando a nossa receita. Olha só, peguei a torradinha, peguei a nossa geleia de frutas amarelas. Vou colocar aqui, encerrando o programa Bom Demais dessa sexta-feira, provando essa maravilha. Muito obrigada pela sua participação, viu? E ó, enquanto isso, a gente vai aí encerrando a nossa geleia de frutas vermelhas. Tchau, cheiro! Muito obrigada pela audiência. Tchau! Tchau!